E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, na nossa pista mortal, level 2, vamos dar continuidade nessa pista que sinceramente eu tô gostando bastante, ela tá bem divertida. Que que é isso? Olha aquele tubo roxo lá que doideira, velho. Nossa, tem que chegar freando com tudo lá. Ih, lá vai ser lascado, hein. Hum, tá bom, mas ainda falta muito, pelo visto. Ou não. Sei lá. Isso aqui é uma confusão, olha a quantidade de pista que tem lá pra cima. Deixa eu botar na câmera livre. Olha a quantidade de pista que tem lá pra cima. É muita coisa a ser feita. Que que é aquilo? Um salto lá? Caraca, tem um salto lá. Ah, é a última parte pra acertar o alvo. Ah, que legal. Tá bom. É isso aí, lembrando, não fiz nenhum upgrade ainda no carro, tá? Ele tá 100% originalzinho ainda, não mexi em absolutamente nada. Tá amassado ali? Ah, não, tá sem a parte normal. Tá, ok. E é isso aí. Vamos começar então. E não se esqueça, se vocês estão gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificação e aí pra receber o vídeo novo está de segunda a sábado, fechou? E tô com a minha descrição aí, né? Tô com o linkzinho do meu canal de lives aí na Twitch, beleza? Dá uma passada lá, segue lá, ajuda bastante também. Bora! E aí, tem que ser ignorante aqui já, né? Ah, isso aqui são martelos, é material de construção então essa pista. Ah, com as duas mãos no volante é muito melhor. Ah, 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 B, C, D, E, P, G, quase cai. Beleza? Primeiro checkpoint do nível 2. Ou seja, 14, 14 modificações dá pra fazer no carro, né? Sei lá. Depois eu fecho. Depois eu conto com vocês de novo. Que agora eu tô me divertindo aqui, que essa pista aqui tá... Tá, por enquanto ela tá fácil, né? Por isso que eu tô me divertindo. Não tô passando sufoco. Mas daqui a pouco eu vou pegar umas partes difíceis, que aí eu vou ficar muito, muito bravo. Vamos lá. Vai pelo meio. Ó, tá começando a complicar a subida. Ou não? Não, por enquanto tá subindo ainda. Beleza? Mais uma partezinha bonita pro papai. Vamos lá. Vamos lá. Ih, agora eu vou lá pelo canto. Tá, agora começou a dificultar a situação. É, agora a coisa começou a ficar difícil. Tipo, eu me levantei da cadeira pra ver se dava pra passar, tá ligado? Mas isso não afeta em nada a visibilidade do jogo. Eu sou muito tosco. Eu vou por aqui, ó. Eu não vou pelo meio, nada. O meio vai ser mais difícil fazer a curva. Aí. Cá. Beleza. Isso aí, mais uma partezinha. Salva de novo. Vamos lá. E agora? Lá na esquerda, eu acho, né? Na direita... Na direita tá melhor. Ou na direita? Eu acho que só que é direita, né? Porque às vezes eu sou meio perdido até nisso. Pra cá. Quase deu ruim. Ai. Aê, mais um pra nós. Fechou? Salva. Ih, rapaz. Que que é isso? Nossa, não sei se eu vou passar aqui, hein? Não sei se o meu carro não é muito gordinho. Não sei se o meu carro não é muito gordinho. Não. Acho que dá. Caraca, tá... Tá... Complicou! 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 Vai, cara! Ah, mentira que eu quebrei a roda. Não. Quebrei a roda, azar. Eu quebrei só de um lado. Dá pra andar ainda. Aê. Cheguei com uma roda quebrada. Tá bom. Mas passei. Tá válido. Vamos lá, salvar. E agora? Ah, fi. Tem que fazer mais aberto isso aqui. Ai. Mesmo fazendo mais aberto, ainda assim ficou difícil. O cara tem que ser um malabarista de carro aqui, tá ligado? Muito fechado. Muito fechado. Muito fechado. Muito fechado. E aí fecha. Isso. Agora foi bonito isso daí, hein? Vamos lá. Cai aberto de novo. E fecha na curva. Ah, ele não vira mais o volante do kit do carro Mas tá de boa, já cheguei aqui Aê, salva de novo Ah, perdi a contagem de quantos checkpoints já passei, véi Depois eu vou ter que ver pra quantos upgrade eu posso fazer amanhã Ah, eu posso fazer um monte de upgrade? Eita Bah, tá, vou com o pneu curado mesmo, azar Vai que essa parte seja pra furar os pneus mesmo Quase que eu caio E agora? Pra cá Tá bem difícil essa parte Peraí, é aqui, né? Não pega ratão É aqui mesmo Tá É isso aí, chegamos mais uma partezinha da nossa pista Ih, caramba Ok Vamos lá Vamos devagarinho pra não furar o pneu, né? Porque esse machado, pelo visto, fura o pneu Ih, fiquei preso É certo, ali não ia ter como sair Achando que eu botei aqui um pouco no embalo aqui O quê? Eu não vi Eu achei que era sempre reto Putz Bah, que vacilo da minha parte Mas tem que cair pra cá Ai Isso aí Ah, tá Apelaram pra ignorância, né? Caraca, velho Um salto por isso daqui Isso é o nível 2 Tá Não acredito Tá Agora chegou a minha parte que vai me complicar a vida Pode ter certeza disso Isso é o nível 2 Ah, salvei o carro de um lugar errado. Tá, de boa. Vamos consertar esse salvamento errado. É só subir reto lá pra rampa. Cadê ela? Aqui é o salto, tá aqui. A minha carro tá original mesmo? Pronto, vou dar um resetzinho no carro aqui. Pera aí. Prontinho, resetei o nosso carro. E vamos lá. Aê! Caímos certo. Ele tá um pouco esguapelado. Esguatelado, sei lá o que significa que eu acabei de inventar essa palavra. Mas, né? Tá aí, chegamos na parte 3 da nossa pista mortal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.